Música Ah, boa, boa Nossa Música 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 É verdade Foi o... Tem onda para ele ser Roraima ou Roraima? De novo, cara É Roraima ou Roraima? Vai ser 3x0, vai ser 9x0, vai ser 9x0 Música P-Force se mexe, né, brô Só isso Música P-Force É que tem que conversar Música É um personagem Roubado Qual é que é roubado? Eu acho Perdeu Não é doce Não, é doce Não Não, tome esse faro aqui Esse aqui é aqui Vixe Pera Vem pra dentro do espaço Música 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 Olha... Música 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 Eu queria tentar a dor de um suporte, mas eu acho que não ia dar lá o outro. Chegou o meu amigo! Que quebra, porque não é do que você, entendeu? Eu tô muito com medo. Pô, deixa eu saber já. Eu tô com esse aqui, né? Eu tô com esse aqui, cara. E a parte não está equilibrada. Não é real?